Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O motorista perdeu o controle do veículo e saiu fora da pista na ERS 717, cerca de 1 km da Esquina da Morte, em Tapes, na noite da sexta-feira, 15 de junho. Conforme as informações, o motorista, que não teve o nome divulgado, teve apenas escoriações leves no corpo e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Após receber os devidos atendimentos médicos, a vítima foi liberada. A Brigada Militar, os SAMU de Tapes e os Bombeiros Voluntários atenderam a ocorrência.